A nuvem de fumaça pode ser vista por toda a cidade. O céu acinzentado mostra a densidade da nuvem que encobre o município. No início da noite, período em que muitos moradores aproveitam para realizar queimadas, acaba sendo o momento mais crítico. A gente observa que realmente a cidade está, no final da tarde principalmente, ela está tomada por fumaça. Não se sabe ao certo de onde está vindo, porque os municípios vizinhos aqui também têm apresentado muito foco de calor, ali na região de Tarauacá e Feijó, tem se intensificado esse tipo de ocorrência. Acredita-se que boa parte vem dessa região de Tarauacá e em vira. No último mês, o número de queimadas em Cruzeiro do Sul aumentou consideravelmente e o Corpo de Bombeiros alerta a população para a possibilidade desses números continuarem aumentando, já que na última semana, após uma friagem, a região enfrenta o período intenso de estiagem, o que contribui ainda mais para o surgimento de focos. Ainda segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Tenente Josadaque Cavalcante, no mês de julho foram registradas 37 ocorrências de incêndio. Em agosto, o número quase dobrou, chegando a 66. Já em setembro, nos seis primeiros dias, foram 28 chamados, sendo que na terça-feira, o incêndio de grandes proporções destruiu mais de 12 hectares de área verde na zona rural da cidade. Ultimamente tem voltado a subir a quantidade de ocorrência relacionada a incêndio, vegetação, porque após essa frente fria que chegou, a gente teve um período sem chuvas. Então, isso tem intensificado as ocorrências. Ontem tivemos uma ocorrência de grande vulto, mais de 12 hectares queimados ali na região do Belo Jardim. A gente teve mais de 12 pessoas empenhadas ali, duas viaturas empenhadas para fazer o combate ali às chamas, que se espalhavam ali pela vegetação rasteira e também de mata secundária, chegando ali próximo de residências, de escola, de igreja também. Então, isso causa até um risco de gerar um incêndio em residência estrutural e agravar ainda mais a situação. Todos os anos, no período de estiagem, os moradores de Cruzeiro do Sul ficam expostos à poluição provocada pela fumaça de queimadas. Crianças e idosos acabam sendo os mais prejudicados e sofrendo com problemas respiratórios. A gente está observando, primeiramente, que as queimadas, elas não alteram só a fauna e a flora da nossa região. As queimadas, através da queimada de biomassa, ela libera elementos tóxicos, nocivos, principalmente um elemento chamado monóxido de carbono, que é um elemento que, quando ligado à corrente sanguínea, ele pode causar alguns efeitos deletérios na saúde do ser humano. Por exemplo, ele diminui o transporte do oxigênio, fazendo com que piore a parte da respiração do paciente. O paciente pode ter uma hipóxia, através da queimada, a gente observa que tem micropartículas que são inaladas pelo paciente através das vias aéreas, que podem causar doenças respiratórias, principalmente naquela população de risco que a gente adota, que é aquelas crianças abaixo de 5 anos de idade e os idosos acima de 65 anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto